Cerveja Lagunitas IPA, uma Indian Pale Ale, eu vou te contar a história dessa cerveja e você vai saber tudo sobre a cerveja Lagunitas IPA. Olá seja muito bem-vindo você está no canal Cervejex e hoje nós vamos falar da cerveja Lagunitas IPA, essa cerveja bem interessante da pessoal, uma cerveja bem nova também, é uma cerveja artesanal que começou a sua produção lá na Califórnia, foi idealizada pelo Tony McGee, ele que iniciou a sua firma de fabricação de cerveja em 1993 a Lagunitas Brewing Company, ele começou com essa sua produção de cerveja e chegou nessa fórmula aqui em 1995, ele foi fazendo seus testes até que em 1995 ele começou a produzir essa IPA. Lembrando que a IPA é uma Indian Pale Ale, foi idealizada pelos ingleses para chegar na sua colônia na época que era a Índia, então essa viagem demorava aí talvez dois meses, eu não tenho certeza, mas a única cerveja que chegava lá sem estar prejudicada, sem perder qualidade, era essa fórmula da Indian Pale Ale. Então desde aquela época da colônia né, que a Indian Pale Ale é produzida dessa forma e é uma forma que conquistou os ingleses e hoje o mundo. E o Tony McGee teve uma ideia interessante tá, ele ficava em Petaluma na Califórnia, mas o distrito ao lado né, aquele vilarejo se chamava Lagunitas e ele achou interessante para o nome da cerveja e realmente ele acertou. Lagunitas é um nome marcante e a gente vai sempre lembrar dessa cerveja aqui. Uma cerveja que tem sua fórmula, a água, o malte de cevada, o malte de trigo, o lúpulo e claro, as leveduras que são a sua fermentação. O seu IBU é de 51,5 tá pessoal, o IBU é uma escala de amargor de 51, é um amargor bem intenso tá, mas ao mesmo tempo ela é balanceada e você vai perceber já já durante a nossa degustação. tem 6,2% de álcool, algo natural para esse estilo de cerveja e deve ser consumida entre 7 e 10 graus celsius. Essa temperatura não foi indicada pelo fabricante, mas faz parte do estilo Indian Pale Ale. Essa versão aqui, long neck, de 350 ml, você vai encontrar no mercado brasileiro por volta de 10 reais. agora em junho de 2022 foi lançada a lata de 350 ml que deve estar mais ou menos por esse mesmo valor. A sua fabricação aqui no Brasil é feita pela Heine, que tá aqui desde 2017, é detentora em todos os seus direitos, e proprietária da Lagunitas Brewing Company, e ela é produzida aqui no Brasil na mesma fábrica lá que produz a Eisman, que vai produzir a Lagunitas Ipa, sobre a supervisão de Jeremy Marshall, tá, que é o mestre cervejeiro principal, ele veio lá dos Estados Unidos apenas para conferir se ela está sendo feita da mesma forma, com todo o seu processo, igualmente a sua cerveja original lá de Petaluma. E para degustar essa belezinha, nós vamos usar o nosso copo Pint, tá pessoal? Sobre copos, eu tenho uma coleção de copos daqui ó, algumas peças do Kit Beer Sommelier para você, se você quiser adquirir um, dá uma olhada no link na descrição. Mais um copo muito interessante, chegou a copa do mundo, dá uma olhada nesse copo aqui em formato de taça pessoal, muito bom, eu indico a você, dá uma olhada nesse link, que esse copo aqui vai fazer um sucesso durante a copa do mundo. E agora que eu já passei todas as informações, vamos a degustação da Lagunitas Ipa. Ela tem essa tampinha aqui, que tem um cachorrão bonito, tá, vai para minha coleção, se você nunca viu minha coleção, vou colocar aqui do lado um link, para você ver o vídeo da coleção de latinhas aqui do Cervejex. Então você vai inclinar o seu copo Pint a 45 graus, e vai descer na sua cerveja lentamente. Esse copo é muito indicado para esse estilo de cerveja, porque evidencia o aroma da cerveja, e nos traz esse visual maravilhoso, tá. Então dá para perceber que ela é uma cerveja Ipa, então ela é um pouquinho mais espurecida que a tradicional. uma espuma persistente, né, e bem densa, tá pessoal. Agora vamos ao aroma. É o aroma característico, tá, você consegue sentir levemente maltado, mas um pouco mais do lúpulo. Faz parte do estilo da Ipa. Vamos então ao sabor da lagunitas. É pessoal, entrega o que ela promete, tá. Uma cerveja leve e gostosa. Um amargor um pouquinho acentuado, mas ao mesmo tempo balanceado com malte, tá. Se você ainda não está acostumado com o paladar da Ipa, vai testando aos poucos, tá pessoal. Que não é a primeira vez que você vai chegar, e já vai se adequar a esse sabor, tá. Então eu indico a você provar uma Session Ipa. Por exemplo, a Goose Island, que eu fiz um vídeo anterior. Vou deixar um link para você conhecer da Goose Island, tá. Que pode ser uma transição para você chegar nessa daqui. Em resumo pessoal, gostei muito da Lagunitas Ipa. Eu acho que é uma cerveja que tem muito a entregar. O valor dela está dentro do mercado, tá. É uma cerveja para o nosso verão, você tem que provar a sua cerveja Ipa. Eu indico a você degustar ela com um churrasco ou até um assado, tá pessoal. Levemente temperado, vai cair muito bem com a sua cerveja Ipa da Lagunitas. Gostou de saber sobre a Lagunitas Ipa? Quer deixar o seu comentário? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais, valeu, falou.